Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Machado, deputado estadual. Estou aqui em Rio Rufino com o nosso candidato a vereador, o Creca, com o número 22222. Tio Creca, conte um pouquinho pra nós quem é a sua pessoa, um pouquinho da tua história. Eu trabalhei 28 anos na prefeitura. Trabalhei 5 em Urubeci, 23 aqui. Então já corri, estou na terceira vez agora, primeira vez fiquei com 38 votos, a segunda vez 103 e não se eligi. Fiquei suplente, mas não assumi. Então eu quero ver se vou agora pra tentar ajudar o nosso prefeito. Boa! Então ficou a juros, então. Tá a juros. Tá a juros, tá a juros. Agora vai dar certo. Pra ser nosso vereador agora a partir de 2025, alguém do povo, alguém que entende, que trabalhou bastante já como servidor público, agora servindo nosso povo como vereador. Sim, senhor. E o que que te inspira, Tio Creca? O que que te falou? Quero ser vereador pra fazer isso, aquilo. O que que te inspira a colocar essa vontade de transformar a sociedade? O que me inspira é porque eu vejo muita coisa errada. O pessoal nosso aí, olha, estão sofrendo. Lá pra nós, a minha comunidade tem, tá uns 100 metros mais ou menos de carçamento, só ficou no papel. Então, na chuva, barro e hoje, poeira. Então eu queria ver se nós chegávamos lá pra conseguir fazer aquilo lá. Eu quero chegar lá porque eu tô com 60 anos, vou demar 72, nós temos mais velho. Que bacana, então, nosso candidato a vereador, o Creca 22222, aqui em Rio Cufino. Ele tem apoio do governador Jorginho Mello, do Tiago. Nós temos uma bancada de deputados estaduais, federais, senador. E as suas considerações finais, Tio Creca? Eu queria pedir voto pra o senhor Adhemar Eirani, de pra mim. E se, às vezes, não quiser votar em mim, votar na bancada. Porque nós temos em nove, 14, né? Então, se não serve pra umas, outras servem. Então, é que eu quero ver se nós fizermos isso aí, que Deus quiser, vamos chegar lá. Tio Creca, o Creca é o nosso candidato a vereador aqui, 22222, conto contigo. Um abraço.